Alô, alunos do projeto Thomson Programador, vamos para a nossa aula de número 26. Nessa aula a gente vai falar sobre refatoração de código, ou seja, pegar o nosso código e colocar ele em orientação a objeto, então o código que a gente vem fazendo aí nas últimas aulas, e também começar a entrar um pouco mais no mundo de banco de dados. O banco de dados que eu digo agora é no relacional, banco de dados SQL, tá legal? Então vamos lá, na aula passada a gente parou aqui na nossa tela de cadastro, ok? Onde a gente digitava algumas coisas e era possível salvar e persistir esses dados dentro de um banco de dados arquivo que a gente criou, certo? Banco de dados, documento. Dentro desse banco de dados a gente criou também a funcionalidade de alterar os dados, certo? Ok, então alterei aqui, alterar novamente, teste alterado, ok? E também excluir esses dados diretamente do nosso banco de arquivos lá, né? Que é o nosso pseudo banco de dados, tá certo? Tá. Como eu falei para vocês na aula anterior, o nosso código está muito bagunçado, porque ele está muito misturado aqui. Ele tem informações de onde está o meu banco de dados, ele tem todas as informações de rotas, ele tem todos os métodos que eu preciso para salvar isso na nossa base de dados. Porém, esse código, ele só serve para cá. Se um dia eu quisesse organizar isso em outros arquivos, eu teria que replicar esse código aqui, ou seja, copiar ele e colocar em outro lugar. Para isso, a melhor forma que a gente tem é organizar o código e deixar cada arquivo em seu determinado lugar, com sua determinada responsabilidade, tá? Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é lá no baixo nível de quando você está programando. O que seria o baixo nível de quando você está programando? Os objetos que você precisa para que aquela sua ação se torne realidade, tá? E aí, a gente entra aí no pensamento de orientação a objeto, que é uma evolução de programação funcional, né? Então tá, nas aulas anteriores para você no projeto Torne-se um Programador, aqui em Iniciante, vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo de orientação a objeto, tá? São três aulas ali, onde você vai entender muito bem a parte que eu vou passar para vocês agora, tá? Então vamos lá, primeira coisa, separar isso daqui em objetos, tá? Como que eu penso quando eu vou criar um objeto? No nosso caso, a gente tem aqui um cadastro de pessoas, tá certo? Onde a gente tem alguns atributos aqui para essa pessoa, certo? Que é o nome dela, sobrenome, CPF, telefone e endereço, tá? Então o que a gente pode tirar daí? A gente tem um objeto chamado pessoas, ok? E atributos chamado nome, sobrenome, CPF, telefone e endereço, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai criar uma pasta aqui no nosso projeto, então nova pasta. Essa pasta eu vou chamar como modelos, tá? Modelos ou objetos, da maneira como vocês querem colocar. Na convenção do MVC, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, essa pasta é chamada de models, ok? Mas por enquanto, como eu não vou passar isso daí para vocês agora, eu vou chamar essa pasta como modelos, ok? Então, modelos. Legal. Depois dessa pasta criada, eu vou criar um arquivo chamado pessoas. Então, vamos lá. Pessoas, ou melhor, pessoa, ok? Então assim, quando eu estou falando de objeto, é sempre no singular. Pessoa.js, tá? Tá aí. Então eu criei o arquivo pessoa. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu crio no singular, tá? Quando eu crio um objeto, normalmente, quando eu vou programar, o que eu faço? Eu preciso criar uma instância do objeto. Então, por exemplo, var test é igual a new pessoa. Por que no singular? Porque eu estou criando uma nova pessoa. Se sua classe tivesse o nome de pessoas, isso não faria muito sentido. A minha variável test é igual a new pessoas. Eu estou criando várias pessoas? Não. Eu estou criando uma pessoa. Por isso, pessoa no singular. Ok? Tá. Voltando aqui. Então tá. A gente criou aí agora o nosso arquivo chamado pessoa, onde vai ter o nosso objeto pessoa. Tá? Legal. O objeto no JavaScript, como que a gente cria? Dá o nome para o nosso objeto. Certo? Pessoa é igual a uma função. Ok? E aí a gente vai colocar os atributos desse objeto pessoa dentro dessa nova classe que eu acabei de criar. Então, diz ponto. Qual que é os atributos? Atributos são variáveis. Tá? Variáveis desse meu objeto. Nome, sobrenome, CPF, endereço. Então vou copiar isso daqui e vou utilizá-lo aqui. Ok? Ok? Desse ponto. E aqui desse ponto. Vou retirar o que sobrou. Vou colocar isso tudo como minúsculo. Tá? Isso é uma convenção. Então, normalmente, os meus atributos eu deixo tudo como minúsculo. para padronizar o meu código. Tá aí. Então agora eu tenho ali alguns atributos para o meu objeto pessoa. Tá? Quando eu crio uma instância do meu objeto pessoa, eu seto tudo isso daqui como vazio. Tá? Todos esses atributos aqui eu deixo como vazio porque eu vou preencher assim que eu criar a instância do meu objeto. Tá? No meu caso aqui eu não estou criando a instância. Eu só estou declarando o que eu preciso para ele. Tá certo? Então tá aí. Criei o meu objeto pessoa. Tá? Agora, o outro pensamento, o próximo passo é o quê? Além de eu ter o meu objeto com as minhas propriedades, o próximo passo é eu dar ação ao meu objeto. Tá? Então ação ao meu objeto seria as funções que o meu objeto irá utilizar para persistir no banco de dados para buscar, para alterar e assim vai. Então uma das ações que eu vou ter aqui vai ser a ação this.salvar é igual a function e aqui eu vou colocar a minha ação de salvar. Tá? A ação que a gente faz aqui quando a gente faz o atualizar alterar pessoa. Tá vendo? Essa ação aqui provavelmente vai entrar dentro desse salvar. Tá. Outra ação que a gente teria ponto excluir. Ok? Então tá. Então a gente pode salvar o nosso objeto pessoa, a gente pode excluir o nosso objeto pessoa, a gente pode buscar o nosso objeto pessoa, só que o buscar eu tenho uma particularidade que é o quê? Quando eu busco, eu busco através de um id ou através do cpf. Ok? Aqui ó, eu faço a busca dele. Então eu busco passando um cpf por request. ok? Então o que que eu vou fazer aqui? Deixar o meu cpf como parâmetro da minha função ou da minha ação do meu objeto. Ok? Então tá aí. Outra ação que eu posso ter aqui diz ponto todos para retornar todos os meus todas as todas as minhas pessoas que eu tenho na base de dados. todos esses métodos que eu criei aqui são métodos de instância. Agora você precisa parar e pensar o que que seria de instância e o que que não seria de instância. Tá. O que que é um método de instância e o que que não é um método de instância? Vamos lá. Explicar rapidamente para vocês. Lembrando que isso você tem nas aulas de orientação objeto, mas uma instância é quando eu crio um objeto var uma variável, né? Por exemplo, p e essa variável eu falo que ela vai ser uma nova new pessoa. Quando eu crio isso daqui eu crio uma instância do meu objeto e aí eu consigo fazer p ponto atributo é igual alguma coisa p ponto save que aí ele consegue entender que esse atributo aqui está dentro do meu objeto que eu criei a instância aqui e salvo. Então quando eu faço isso daqui e isso daqui eu estou declarando métodos e atributos de instância porque eu criei uma instância aqui. Legal. Agora quando eu quero o estático eu não preciso criar uma nova instância. O estático serve para todos os meus objetos que estão guardados no meu banco de dados. Ok? Então seria uma coisa tipo assim eu quero retornar todas as pessoas então pessoas eu faço igual a pessoa ponto todos. Ok? Isso aqui quer dizer que ele vai retornar todas as pessoas eu não preciso criar uma pessoa nova para me retornar todas eu simplesmente posso retornar todas. Ok? Ou buscar também se eu vou buscar um objeto por id eu poderia fazer assim var pessoa é igual a opa pessoa por id e aí eu passaria o id da pessoa ou por cpf e passaria o id ou cpf da pessoa aqui na hora de fazer a busca. Ok? Não precisando criar um método de instância porque aqui eu estou buscando eu não preciso criar uma nova pessoa então é pensamento ali mais semântico na hora que você está pensando quando você vai criar o seu objeto você pode pensar o que é estático e o que é de instância. Ok? No meu caso aqui o buscar e o todos pode ser métodos estáticos. Ok? Então como eu crio métodos estáticos no JavaScript? Dessa forma aqui eu dou o nome da minha classe ao invés de eu colocar dentro do meu da minha função certo? Que seria o meu objeto a minha classe eu vou colocar fora dela dando ali e com o mesmo nome da minha classe. Então o que ele faz aqui? Ele passa a estender essa classe e colocar um método a mais em cima dela. Ok? Então isso eu coloco ali métodos estáticos. Certo? Então agora eu tenho ali o meu objeto mais semântico do jeito que eu quero. Por quê? Eu crio o meu objeto preencho meus atributos e dou um salvar. Crio o meu objeto preencho meus atributos e dou um excluir. Certo? Ou também posso ali buscar o meu objeto e posso trazer todos do meu objeto. Ok? Tá legal. Vamos lá. Próximo passo. Próximo passo é eu começar a pegar as coisas que estão aqui e passar para o meu objeto. Como eu estou no Express uma coisa que é muito importante que eu preciso fazer é exportar os meus módulos. Por quê? Quando eu exporto os meus módulos o Express o Framework Express passa a enxergar essa classe aqui ou esse objeto que eu estou criando. Então eu vou mandar aqui um Export e o Export que eu vou colocar é do meu objeto pessoa. Ok? Tá aí. Tá. Agora outra coisa que eu preciso fazer é pegar os meus dados que estão aqui e utilizar lá. Tá? Utilizar aqui na minha classe. Tá? Então a outra coisa que eu vou fazer aqui é separar o que é arquivo de configuração do que é objeto. Ok? Então para isso eu vou criar mais uma pasta aqui e vou chamar essa pasta de Config. Ok? ou seja configuração. Dentro dessa pasta config eu vou criar um arquivo e esse arquivo vai chamar app.js app.js Então é a configuração do meu aplicativo. Ok? Então tá aí. Tem um arquivo aqui de configuração. Nesse arquivo de configuração o que eu vou fazer aqui? Colocar ali tudo o que eu preciso de configuração para utilizar o meu banco de dados novo. O que que eu vou colocar? Essa variável aqui que vai ser usada em toda a minha aplicação. Então variável banco de arquivos o endereço do meu banco de arquivos. Tá certo? Salvei. Tá legal. Agora o que que eu preciso fazer? Dentro dessa classe aqui eu vou usar aquela variável banco de arquivos. Então se eu vou usar aquela variável banco de arquivos eu preciso dar um require naquele arquivo. Tá certo? Que é esse arquivo aqui que tá dentro de config. Então primeira coisa que eu vou ter que fazer é require. Ok? E aí o que eu vou fazer do require é pegar aquele arquivo que está dentro do meu config. Eu estou dentro da pasta modelos e dentro da pasta modelos eu estou no meu arquivo pessoa. Pra eu pegar o meu arquivo de config o que que eu preciso fazer? Voltar um diretório. Ok? Voltar um diretório. Entrar dentro da pasta config. Ok? E depois pegar o arquivo app. Ok. Feito isso eu fiz o require desse arquivo aqui deixando disponível essa variável dentro desse contexto do meu objeto. Ok? Tá legal. Próximo passo Ah o require aqui eu preciso colocar entre parênteses. Aí deixa eu copiar do lugar certo. Tá aí. Notem que eu não coloquei aqui o ponto JS. é opcional tá gente? Se vocês quiserem colocar o ponto JS vocês colocam. Se vocês não quiserem colocar não precisa. O express ele já entende quando você faz o require e não coloca o ponto JS. É o último arquivo ele entende como se fosse um arquivo de JavaScript. Ok? Ou arquivo do Node. Tá certo. Então fiz o meu require já exportei os meus módulos. agora vamos terminar de fazer a refatoração aqui que é trazer as outras coisas que estão aqui para lá. Próxima coisa que eu tenho que trazer é o que? Carregar todos os meus objetos da base de dados. Então aqui eu tenho um método chamado carregar base. Ok? Eu vou pegar esse carregar base e vou levar lá para o meu objeto. Ok? Então carregar base ele faz exatamente isso daqui e eu vou utilizar essa função no meu objeto. Então aqui todos ao invés de ser carregar base vai se chamar todos. Aqui. E todos eu preciso passar um callback. Ok? Da mesma forma que eu passava o callback aqui eu vou passar o callback no meu objeto. Callback para que quando eu chamar todos eu passe a função que eu quero que aconteça alguma coisa buscando lá no banco de dados. Está certo? Está ok. Então a função já está lá. Outra coisa que eu tenho aqui é salvar todos na base de dados. Legal. Então aqui eu posso ter uma função que chama salvar todos também. Então eu vou criar aqui mais uma função e essa função é estática porque eu não preciso criar uma instância para poder salvar todo mundo. Eu posso salvar todo mundo num objeto estático. Então salvar todos. Nesse caso do salvar todos eu preciso de duas coisas. Passar todos os meus objetos. Então aqui pessoas vírgula o callback que eu preciso que ele me dê o retorno se deu tudo certo ou não. Ok? Então volto aqui aqui eu tenho meu array e aqui provavelmente eu tenho meu callback. Ah! nesse meu caso aqui eu não estou utilizando o callback porque como eu falei para vocês na aula anterior eu não preciso esperar a resposta de quando ele salva todos. Eu simplesmente posso mandar para uma thread e depois que ela terminar eu não preciso de resposta nenhuma. Então nesse caso eu não vou utilizar o callback deixando a função da mesma forma como estava antes. A única coisa que eu passo são as pessoas. então pessoas eu dou stringify aqui salvo ele no meu banco de dados. Ok? Não passando o callback e a função de callback eu utilizo aqui mesmo sem precisar passar uma função. Tá legal? Tá. Outra coisa que a gente vai fazer agora salvar base. Salvar base ele utiliza esse mesmo método aqui onde eu passo todas as pessoas para lá. Tá. esse aqui eu vou aguardar um pouco porque talvez eu mude a forma como a gente está fazendo isso daqui. Tá. Vou deixar assim. Agora vamos pensar aqui como que a gente vai utilizar o salvar. Tá. O salvar a gente precisa buscar na base de dados se existir esse dado na base de dados a gente altera. Se não existir a gente salva um novo. Ok? esse é o conceito para o salvar. Ele é um pouco mais complicado então eu vou fazer o excluir primeiro. Então o conceito do excluir é a gente busca na base de dados se achar o que a gente quer a gente exclui. ok? Esse está está mais fácil. Então vamos partir para o excluir primeiro. Então o excluir aqui está dessa forma aqui. Mando carregar na base de dados se eu acho eu excluo. Então vou pegar essa função aqui e refatorar dentro do meu objeto. Tá. Carregar base não existe aqui no meu objeto. O que eu tenho aqui é todos. ok? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função estática e vou usar dentro da minha instância. Ok? Então carregar todos deixa eu voltar aqui aqui está certo agora. Então carregar todos eu mando pegar todas as pessoas faço a minha função de callback. Na minha função de callback eu verifico. Não trouxe nada ou deu erro eu dou um console.log e simplesmente preencho aqui eu vou criar uma variável aqui pessoas igual array vazio e aqui eu vou preencher aqui eu não vou fazer nada porque se deu erro eu simplesmente vou dar um console.log do meu erro. se deu certo o que que eu vou fazer? Eu preciso pegar os dados que estão lá no meu banco de dados então são esses dados aqui que eu carreguei através da função carregar todos faço o parse lá do meu JSON por quê? Porque esse arquivo aqui eu gravo como string e preciso parciar para a JSON depois que eu fiz isso arquivos novos então crio uma variável e aí eu vou jogando ali tudo que eu quero nesse caso aqui eu não estou no request nesse caso eu estou utilizando a minha variável que está dentro da minha instância então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o meu próprio objeto como eu estou dentro de uma outra função e essa função é uma função que ela vai assincronamente o que que eu vou fazer aqui? Criar uma variável chamada cpf é igual ao cpf da instância do meu objeto vou até fazer assim cpf instância para ficar mais fácil de a leitura então eu preencho o meu cpf de instância dentro de uma variável carrego todos os meus objetos e vou passar esse cpf de instância para fazer a validação lá no meu banco de dados ok? Então eu busco os meus dados carrego ele converto ele em JSON faço um for de um por um até verificando faço um for de um por um verificando se o que está na minha base de dados está diferente do que está na minha instância se estiver diferente eu faço um push no meu banco de dados novo ok? e depois mando salvar todo esse meu banco de dados novo diretamente no arquivo ok? e aí eu não preciso retornar nada aqui porque no meu caso aqui eu simplesmente usei o objeto nesse caso deixa eu pensar tá não não vou retornar nada por enquanto vou deixar assim ah o que eu posso fazer aqui é passar um callback para que se futuramente eu for usar isso no meu controle eu tenho como utilizar através do callback então tá lá passei um callback aqui depois que eu salvei todos na minha base de dados eu posso chamar o meu callback aonde eu quiser ok? então eu vou fazer o seguinte aqui vou colocar aqui o meu callback .cal no meu caso aqui quando eu der o call eu vou jogar também os meus dados em pessoas tá deixa eu refatorar isso daqui então aqui eu faria o seguinte preencho meus dados do meu objeto pessoa aqui com os dados novos certo e no meu callback eu chamo passando o pessoas tá ok isso aqui eu acho que já vai servir pra gente tá tá vamos lá próximo passo a gente tem o buscar certo que é bem parecido com esse daqui que é o de excluir tá então como é que a gente faz no buscar aqui ó no pesquisar não no alterar aqui a gente usou o buscar alterar pessoa que a gente busca e retorna somente o que a gente quer não não é esse alterar pessoa é esse aqui alterar a gente acha o elemento qual que é o atributo que a gente quer né e retorna ele ok então vamos usar esse daqui como o método de buscar pegar aqui o buscar e aí refatorando ele a gente tem o que então pessoa ponto todos a nossa variável de callback ok cria uma variável pessoas aqui em cima essa minha variável vai receber primeiro um array vazio se deu certo eu vou verificar eu vou criar uma variável usuário vou fazer a mesma verificação que eu fazia ok e aí eu também preciso buscar pela instância ok se eu preciso buscar pela ah não aqui na realidade eu não preciso buscar pela instância eu passei o cpf que eu quero como parâmetro então se eu passei o cpf como parâmetro o que eu preciso fazer aqui é buscar os meus dados parciar fazer o for dentro do meu banco de dados pegando o cpf eu faço a verificação para ver se é igual o cpf que eu passei por parâmetro se for igual eu preencho a minha variável aqui e simplesmente retorno a minha variável depois tá no meu caso aqui eu não tenho como retornar porque eu estou dentro de uma função e essa função eu preciso passar um callback ok então vírgula callback e aí a gente vai utilizar esse callback quando a gente tiver no nosso controle ok então passo o callback ponto cal e aqui eu passo qual que é a variável que a gente quer no meu caso aqui o usuário tá aí então mais uma alteração feita aqui tá legal se deu certo ele faz isso aqui se não se deu erro ele só simplesmente faz isso aqui errado tá o que eu vou fazer aqui é o seguinte se der alguma coisa errada eu faço um retorno de callback de um array vazio tá na realidade eu vou retornar aqui pessoas eu estou usando não eu não estou usando essa variável então posso retorno apagar aqui e aqui eu simplesmente vou retornar pode ser nulo ok se deu algum erro eu retorno nulo no meu callback se não deu erro eu retorno no meu usuário nesse caso de cima aqui eu busco todos e eu sempre retorno uma pessoa tá certo então tá bom o nosso buscar tá ok vamos agora para a parte mais complicadinha ali que é o alterar tá vamos lá o alterar eu tenho que passar meu objeto né e alterar ele diretamente na base de dados que seria esse método que a gente usou aqui então vamos pegar ele e refatorar ok então eu vou pegar aqui carregar todas as pessoas ok passo ali a minha função de callback e agora eu preciso alterar somente o que eu quero tá vamos lá aqui eu preciso passar um callback também e se deu tudo certo eu executo o meu callback tá o meu objeto pessoas aqui eu passo também no meu callback na realidade aqui se deu tudo errado né então eu crio um objeto pessoa pessoas aqui fora e se deu algo errado eu passo o meu objeto pessoas no meu callback tá se não se deu alguma coisa certa eu vou buscar o dado no meu banco de dados converter ele depois que eu converti eu faço um for e aí eu preciso saber se o meu objeto é igual ao cpf que eu estou mandando tá então aqui eu vou criar aqui as propriedades que eu preciso que as propriedades de instância pra passar essas propriedades pro meu callback lá do banco de dados ok então o que eu vou fazer aqui eu vou ver se esse diz aqui vai funcionar nesse caso vou até deixar aqui pra fazer um teste e vamos ver se isso aqui vai rolar diz ponto cpf que seria o meu objeto de instância não não vai funcionar porque aqui eu estou dentro de um outro callback certo então não daria pra passar esse diz o que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte var nome instância instância é igual a diz ponto nome e criar a mesma coisa pra todos os objetos que eu quero utilizar dentro dessa função que eu estou chamando meu callback melhor vou fazer assim pra ficar mais fácil ok aqui a gente vai copiar essas variáveis e vai colocar elas aqui ponto e vírgula diz ponto tá pra ficar mais legível vou deixar os iguais alinhados aqui deu errado né tá diz ponto nome sobrenome cpf telefone endereço aqui instância tá ok então esses objetos eu vou usar na minha função de callback aqui tá cpf de instância eu verifico se o meu cpf de instância está igual ao cpf que eu passei na base de dados se tiver igual então o que que eu vou fazer vou preencher todos os meus dados de acordo com o meu objeto de instância que eu tenho aqui o cpf aqui no meu caso eu não vou preencher né porque o cpf ele é imutável então eu não deixo ele se alterar ok ele é o único né tá no caso da primeira vez que eu salvo é não eu vou precisar alterar o cpf aqui então deixo ele alterando também tá aí é isso aí tá legal acho que isso já serve para o salvar depois depois que eu passei o meu callback que deu tudo certo eu fui lá e salvei na minha base de dados eu retorno aqui o meu callback tá aí deixa eu ver se eu preciso mais de alguma coisa acho que eu não preciso do meu objeto pessoas então o meu retorno de callback aqui é vazio eu não preciso passar nenhum parâmetro porque eu salvo no meu banco de dados e não preciso aguardar ali o retorno no meu caso eu uso o salvar todos também então utilizar salvar todos aqui aqui o banco de dados novo acho que eu quero faço a alteração mando salvar todos perfeito dou um break e volto pra lá tá certo acredito que isso já tem aí tudo o que eu preciso para o meu objeto funcionar ok então o que a gente vai fazer agora vai implementar esse objeto que a gente acabou de criar no nosso controller e fazer os testes aí para ver se a funcionalidade está igual ok então assim eu não preciso mais dessa variável pessoa porque isso daqui já está no meu objeto não preciso mais desse meu dessa minha variável banco de arquivos ok não vou precisar mais do meu carregar base o que eu faria aqui agora ao invés de usar o carregar base eu vou utilizar o meu objeto então a única coisa que eu tenho que fazer é dar um require do meu objeto então require eu estou dentro da minha rota então volto um ok vou dentro da minha pasta modelos e vou pegar o meu arquivo pessoa o nome da minha variável vai se chamar pessoa ok que é a variável de instância que eu vou utilizar tá aí tá certo agora com essa variável criada eu posso começar a utilizar ela e não preciso mais do meu carregar base então o que eu faria aqui pessoa ponto todos ok utilizando meu método estático que é o método estático que eu criei aqui pra todo mundo tá certo feito isso eu preciso passar um callback ok que é o callback de leitura se deu tudo certo ou não ok o callback é o mesmo que a gente utilizou aqui então eu vou pegar esse mesmo callback e vou colocar dentro do meu objeto todos retirando esse meu carregar base ok então agora eu passo a carregar fica mais legível ao invés de eu carregar base igual eu tinha aqui embaixo eu tenho pessoa ponto todos e aí eu mando ler o meu objeto todos e passo ele lá pro meu template ok tá vamos testar um por um primeiramente vamos testar esse daqui desse objeto pra ver se deu certo ok no meu caso aqui no meu render eu utilizo esses dados aqui e jogo esses dados depois aqui pra ficar mais legível também eu vou fazer o seguinte vou colocar aqui ó quando eu for renderizar lá no meu template eu vou passar primeiro o meu título e depois eu vou passar as minhas pessoas então vírgula pessoas dois pontos a variável pessoa que eu vou criar aqui então eu vou retirar isso daqui daqui colocar a variável pessoa aqui em cima começo ela com vazio se deu erro eu simplesmente dou console.log se não deu erro eu preencho o meu objeto pessoa que eu acabei de declarar ali em cima e passo o meu objeto pessoas aqui ok não precisando dessa variável dados deixando assim então como passando o título que eu quero e passando o meu objeto pessoas que eu declarei aqui em cima tá legal então vamos lá vamos rodar aqui o código e vamos ver o que vai dar derrubei iniciei vamos lá primeira coisa que eu preciso fazer então carregar a ROM ok banco de arquivo não está definido como ele deu que banco de arquivo não está definido quer dizer que ele não conseguiu entender a variável que eu criei lá no meu objeto pessoa tá certo então vamos dar uma olhada no meu objeto pessoa na linha 99 99 ele tentou carregar esse banco arquivo ok no banco arquivo eu tento carregar esse meu arquivo aqui que é o meu arquivo app tá certo o meu arquivo app ele está aqui e tenta retornar alguma coisa porém ele não funcionou tá como que eu faço para esse arquivo funcionar primeira coisa que eu preciso fazer além de derrubar a minha aplicação é exportar o meu módulo da mesma forma que eu fiz no meu objeto eu preciso fazer para essa minha variável então eu vou exportar o meu módulo para ficar um pouco melhor ao invés de eu colocar somente uma variável chamada banco arquivo o que eu vou fazer eu vou criar uma variável chamada app e essa variável vai ser um hash esse hash eu vou ter ali uma configuração chamada banco arquivo ok vamos fazer assim que ele vai ficar melhor no caso porque se um dia eu tiver mais configurações eu simplesmente adiciono as configurações nesse hash ok então eu vou exportar aqui o meu app então app tá ok então eu exporto um novo objeto aqui um hash chamado app ok entre e dentro dele eu tenho uma variável chamada banco arquivos vou pegar e vou fazer a refaturação do meu código aonde está banco arquivo eu vou utilizar agora app ponto banco arquivo certo tá no meu caso aqui como eu dou um export e eu dou requare então var app é igual o meu requare do app ok então config app que eu tenho um hash chamado app que eu exporto ele lá pro meu express feito isso derrubo e levanto a aplicação novamente vamos rodar tá aí carregado utilizando o meu objeto ok então tudo funcionando bonitinho com os meus dados próximo passo arrumar a próxima rota que eu tenho aqui próxima rota que eu tenho aqui é alterar ok onde eu passo os meus dados por request e altero no meu banco de dados tá certo na realidade não onde eu passo os meus dados e carrego por a minha tela tá certo então eu preciso usar o método que eu criei chamado buscar ok então vamos lá usar o buscar nesse caso meu objeto buscar e aí a função que eu tenho de callback é a função que eu passo ok então eu mando buscar passando o cpf e passo um callback ok então qual que é o cpf que eu passei o cpf que eu mandei por query string então eu vou pegar e colocar o meu cpf que é o primeiro parâmetro certo e o segundo parâmetro é o callback que eu vou utilizar tá certo tá esse callback que eu vou utilizar é o que que eu tenho que fazer com ele eu preciso simplesmente de uma variável que é a variável usuário tá certo então eu passo o callback e quando eu executo o meu callback aqui ó eu retorno uma variável somente pensando assim como é que funciona aqui ó função né a função que eu vou utilizar é eu crio uma função e dessa minha função a única coisa que eu tenho aqui é um único retorno que é o pessoa ok opa tá aí vamos entender melhor pessoa.buscar onde eu tenho dois parâmetros um é o callback e outro é o meu cpf que eu passei então pessoa.buscar cpf callback ok como que eu sei a variável que vai dentro da minha função é a mesma variável que eu passo quando eu dou o retorno do meu callback no meu caso aqui eu retorno nulo e quando eu acho o meu usuário eu retorno o usuário ok então eu sei que é um parâmetro que eu preciso que é o meu parâmetro pessoa certo feito isso eu não preciso fazer nada quando eu tiver um console.log ok e quando eu achei na realidade eu não preciso fazer isso a única coisa que eu preciso fazer é verificar se o meu objeto está nulo se o meu objeto for igual a nulo certo quer dizer que eu retornei nulo aqui ou eu mandei nulo aqui ou eu criei minha variável nulo e não achei aqui retornando nulo tá certo então se ele é nulo eu dou aqui uma mensagem no meu console.log de usuário não encontrado tá certo tá aí caso eu achei esse usuário o que eu vou fazer simplesmente mandar ele no meu render na realidade aqui eu chamei de usuário né vou mudar a mensagem aqui pra pessoa pessoa não encontrada tá aí e nesse caso aqui eu estou mandando como usuário tá bom não tem problema pra não refatorar mais aqui eu deixo como usuário aqui mesmo melhor vamos deixar tudo certo né então aqui eu passo pessoa e aqui pessoa lembrando que eu vou ter que alterar agora na minha view porque agora eu estou mandando pra minha view um objeto pessoa ao invés de um objeto usuário então vou entrar na minha view aqui usuário onde está o usuário aqui eu vou utilizar pessoa tá legal aqui eu não preciso mais aqui eu posso fechar estou usando pessoa posso fechar tá aí então quer dizer o que agora quando eu mudar buscar os meus dados aqui eu não vou precisar desse read só da função que eu quero não preciso desse read também não preciso desse read também tá deixando aí a minha função mais limpa voltando aqui tá aí então o que que eu faço aqui se retornou vazio eu simplesmente falo que eu encontrei a pessoa se não retornou vazio eu mando renderizar passando a minha variável pessoa pro meu template dando o nome como pessoa ok vamos fazer o teste notem que agora tá muito mais limpo aqui o meu código na hora de buscar uma pessoa ficou mais legível pessoa.buscar passo meu cpf e o callback que eu quero daí eu tenho a minha ação ok ficou bem mais legível porque eu não preciso mais me preocupar com erro e linha como nesse caso aqui do todos eu me preocupo ok se eu quiser refaturar isso daqui só pra quando eu tiver pessoa também eu posso fazer isso ok mas nesse caso melhor vou até fazer isso pra deixar essa variável aqui ó esse método aqui mais legível o que que eu posso fazer aqui ó eu posso simplesmente utilizar esse callback dentro da minha função aqui ó então o que que eu faço aqui pego essa função aqui e vou deixar ela de acordo com o callback que eu preciso vamos lá só pra deixar essa função também mais legível ali pro nosso controller pego meu callback jogo aqui certo então esse é o callback da base de dados ok se eu achei e deu tudo certo ao invés de eu fazer o render aqui igual eu tava fazendo a única coisa que eu faço aqui dentro é dar um call de pessoa passando o meu objeto pessoa pessoas né feito isso agora minha função vai ficar mais legível quando eu for utilizar aqui no meu controle então agora vai ser pessoa ponto todos o meu objeto a minha variável aqui que é o que eu retorno se chama pessoas ok e a única coisa que eu preciso fazer nesse caso aqui é utilizar essa variável no meu render deixando aqui mais clean também mais bonito ok vamos fazer o teste desse também porque a gente acabou de refatorar derrubar a aplicação subir de novo rodar aqui tá deu erro vamos ver o que é que aconteceu ele deu erro ali na linha de pessoas falou que pessoas não está definido tá certo então vamos ver aqui o que que acontece tá no meu caso como eu dei um call eu preciso passar o primeiro parâmetro como vazio depois o que eu quero porque o primeiro parâmetro sempre é o erro e depois é o meu a minha chamada deixa eu ver se tem alguma coisa que faltou aqui todos eu busco total é isso vamos derrubar aqui e levantar novamente tá aí legal então só explicar o que aconteceu aqui toda vez que eu dou um call no meu callback a primeira coisa que eu preciso passar é o meu erro certo no meu caso como eu estou aqui dentro e eu não vou precisar do erro eu só preciso do meu último objeto então o que que eu faço a primeira função do meu call eu passo vazia nulo e passo depois só o variável que eu preciso ok então o primeiro parâmetro na chamada vazio e o resto eu passo depois ok então vou alterar aqui as outras funções onde eu passo o parâmetro essa daqui não essa daqui não essa daqui eu passo o parâmetro então null vírgula essa daqui está vazia mesmo aqui eu passo o parâmetro null vírgula aqui também null vírgula é isso então tá tudo alterado tá vamos pra próxima é bom passei pessoa aqui então carreguei deixei aqui o meu método get que é o método todos de barra mais legível trazendo todas as pessoas agora vamos fazer aqui o teste pro alterar agora vou clicar em alguma pessoa aqui e ver se ele carrega na minha tela , cliquei tá quando acontece alguma coisa desse tipo o que que acontece aqui ele se perdeu no tempo eu chamei uma thread ele não achou essa thread no meu node e aí ele se perde no tempo e fica travado isso acontece no node.js tá em algumas outras linguagens dá erro tá no meu caso do node.js ele trava ok a instância e aí espera até que você derrube a servidor ou resolva o problema tá deixa eu ver aqui o que aconteceu no meu validação eu caí como pessoa não encontrada tá então eu vou dar aqui um console.log pra depurar e ver por que que ele não achou essa pessoa então eu venho no meu alterar passo meu cpf por request e tento carregar os meus dados então aqui ah tá no meu caso quando eu dou pessoa não encontrada eu também esqueci de dar o render ok como eu esqueci de dar o render então esse foi o meu problema então eu preciso dar o render passando a pessoa que eu quero no meu caso aqui como é nulo eu simplesmente vou passar um array vazio ok e aí ele vai cair lá no meu template não vai achar a pessoa e não vai fazer nada né ele dá o array vazio não vou passar o nulo mesmo aqui que é o próprio pessoa ele vai dar erro no meu template porque ele não vai achar esse objeto e não vai trazer nada ou então ele vai trazer vazio ok vamos levantar a aplicação de novo e vamos entender agora porquê tá tá aí ele deu erro no meu template porque ele não conseguiu pegar cpf de um objeto que é nulo tá tá agora vamos entender o porquê que ele não achou se a gente voltar aqui a gente está passando cpf certo tá que é esse cpf aqui ele não achou por isso ele deu esse problema de nulo tá pra corrigir esse erro ao invés de passar nulo eu vou passar um hash vazio porque quando eu passo um hash vazio e ele tenta acessar uma propriedade ele não quebra no meu template ou seja quando ele vir aqui pro meu template e tentar pegar de hash ponto nome ele simplesmente vai trazer branco e não vai quebrar como se eu fosse utilizar ali o meu como se eu estivesse estilizando ali o nulo né o nulo quando eu passo o nulo por minha variável ele quebra porque ele não acha a propriedade cpf por exemplo no objeto nulo se eu passar um hash ele simplesmente vai trazer vazio ok então só pra não dar mais o erro 500 no meu objeto no meu sistema eu vou passar ali um array vazio pra simplesmente ele não trazer nada na minha alteração quando eu não achar alguém é isso aí que acontece ok agora vamos ver o porquê que ele não tá achando esse cpf aqui tá certo então derrubar a aplicação e vamos ver o porquê que ele não acha o cpf eu dou o console log aqui do meu objeto deixa eu ver aonde que eu dou o console log então eu dou pessoas bom vou buscar venho no meu buscar aqui do meu objeto buscar passando o cpf tá passei o cpf eu venho aqui e faço pego os meus dados no banco de dados no todos aqui ah ok eu refatorei esse meu objeto todos aqui então se eu refatorei eu tenho que refatorar aqui dentro também porque o meu a minha função todos agora eu tenho um callback diferente um callback que já retorna pessoas então a função é diferente o que eu vou ter que fazer aqui pessoas ok e arrumar isso daqui deixando igual da forma que eu refatorei aqui no meu caso eu retorno um array vazio nesse caso se deu erro na verdade não é se isso aqui for igual a um array vazio eu simplesmente dou um console log aqui pessoa não encontrada em nossa base de dados ok e aí no meu callback eu retorno vazio mesmo caso contrário eu não preciso mais fazer esse convert aqui tá porque eu já retorno meu objeto convertido a única coisa que eu tenho que fazer então é utilizar o pessoas então aqui ao invés de ser banco de dados vai ser pessoas e aqui eu posso apagar isso daqui tá no meu caso aqui a variável também eu criei como usuário ao invés de usuário vou criar aqui var pessoa igual a nulo ok vou colocar aqui alinhado deixa assim mesmo tá então pessoa igual a nulo preenche o pessoa retorna o pessoa então daqui eu chamo o callback aqui já preenche pessoas aqui embaixo certo então preenchendo pessoas eu retorno ela no meu callback retornando ela no meu callback eu verifico se está igual a vazio se estiver igual a re vazio dou a mensagem e retorno a nenhum usuário se não estiver igual a vazio preencho crio uma variável aqui faço a pesquisa se eu achei o cpf eu simplesmente retorno a pessoa que eu quero tá certo vamos ver se eu uso esse todos em mais algum lugar aqui para poder refatorar uso aqui também se eu uso aqui também a forma de pensar aqui é diferente também pessoas certo aqui eu verifico se pessoas está igual a vazio se tiver igual a igual a vazio dou a mensagem pessoas não encontrada na base de dados nesse meu caso aqui dessas mensagens que eu estou dando no console.log ele simplesmente vai mostrar isso lá no meu console tá isso eu faço para eu conseguir identificar melhor os erros que acontecem ok mas o meu usuário final lá no front-end não vai receber essas mensagens essas mensagens que ele recebe e as mensagens que eu ponho no meu template ok então mando pesquisar todos se deu tudo errado se eu não achei as pessoas né eu simplesmente dou um call aqui vazio caso eu achei as pessoas agora eu venho aqui e faço o seguinte ao invés de usar o banco de dados eu vou utilizar pessoas ok e não preciso converter mais porque eu já retornei esse objeto pronto certo então utilizo pessoas mando salvar todos tá aí aqui também eu utilizei então refatorar esse também pessoas a mesma coisa aqui eu vou utilizar ela aqui então se eu não achei nada eu simplesmente falo na realidade nesse caso aqui eu não preciso fazer nada aqui só dar uma mensagem aqui ok não preciso retornar por enquanto então peguei as pessoas se está vazio dou uma mensagem que eu não encontrei no banco de dados se eu achei não preciso mais converter como eu fazia antes então essa outra refatoração removo isso daqui dados novos ao invés de ser dados novos vou colocar como novas ou pessoas é como aqui novas pessoas qual que é o nome melhor aqui é vamos deixar como novas mesmo certo que são as pessoas que eu vou colocar aqui no meu banco de dados não melhor pessoas restantes pessoas restantes ok porque são as pessoas que restaram e eu não utilizei aqui são as pessoas que eu precisei e aquela que eu ignorei que eu tirei aqui está fora dessa lista ou seja eu venho busco todas as pessoas crio uma variável aqui se esse CPF que eu passei por instância for diferente do CPF que está na base de dados eu adiciono aqui então quer dizer eu vou colocar todo mundo menos o CPF que eu quero fazendo assim excluindo aquilo que eu não queria ok tá refatoração feita novamente bora fazer o nosso teste de novo derrubar a aplicação levanto novamente tá aí tá aí dado carregado agora funcionou a nossa funçãozinha tá clicar de novo no alterar tá aqui os dados carregados tá agora a gente precisa refatorar o alterar ok então que é o alterar pessoa aqui no alterar pessoa o que a gente tem aqui a gente tem o salvar o salvar vai fazer essa função pra gente ok nesses outros casos aqui a gente só usou os métodos estáticos ok agora nesse caso a gente vai usar um método de instância então primeira coisa que a gente vai ter que fazer var pessoa é igual a new pessoa ok a gente vai criar uma instância de pessoa que é a pessoa que a gente vai salvar ok e aí pessoa ponto nome é igual ao request que eu passei por nome e assim sucessivamente com todos os atributos então pessoa ponto nome pessoa ponto cpf pessoa ponto sobrenome pessoa ponto telefone pessoa ponto endereço ok e ali nos requests endereço telefone sobrenome nome e cpf ok então todos os dados que eu preciso passar pro meu objeto preenchendo ali os atributos do meu objeto certo feito isso o próximo passo agora é salvar então pessoa ponto salvar ok nesse salvar a gente tem o callback então function o nosso callback no nosso callback aqui a gente precisa de algum retorno nesse caso não porque a gente não espera nenhuma variável então a gente simplesmente dá um call ali que é manda retornar sem nenhuma nenhuma ação ok então o que eu vou fazer aqui depois que deu certo eu só dou o render que eu preciso que é no meu caso aqui o redirect tá aí mando salvar na base de dados faço o redirect se eu tenho cpf se eu passei o cpf por request no meu caso aqui é o cpf alterar né tá entendi nesse caso aqui eu estou usando o alterar tá o alterar eu preciso passar o cpf então o que eu vou fazer aqui vou ter que alterar a minha função para ter o cpf quando eu for utilizar o alterar ao invés de fazer salvar e o negócio eu vou fazer o seguinte vou criar duas funções não melhor deixar essa função mas vou deixar aqui um parâmetro como voluntário ok o callback e depois do callback eu vou passar aqui o meu cpf que é o cpf de alteração então cpf alteração tá certo e aí o que eu vou fazer aqui na minha função se eu passei o cpf de alteração eu faço isso daqui se não não no meu caso o que eu vou fazer deixa eu pensar aqui passei o cpf de alteração cpf de alteração eu utilizo ele aqui na minha verificação então se eu passei o cpf de alteração eu vou faço a alteração que eu preciso salvo na base de dados pode ser vamos deixar desse jeito aqui ok vai ficar assim por enquanto depois a gente refatora mais tá aí então o que eu preciso fazer aqui passar a minha função e passar o meu cpf de alteração cpf de alteração ele está aqui como ele é o segundo parâmetro então primeiro eu passo a minha função depois eu passo o meu cpf de alteração ok se deu tudo certo ele faz o redirect tá certo então agora eu preciso disso daqui não não preciso mais dessas funções aqui posso matar deixando somente o que eu preciso ok vamos fazer o teste e ver o que vai dar tá aí voltar aqui vou pegar o danilo e vou colocar aqui danilo 2 alterar tá aí salvo bonitinho funcionando único problema que deu foi no meu cpf aqui cpf ele trouxe vazio e deu erro ok então vamos ver o porquê o problema é que esse campo aqui está desabilitado por ele estar desabilitado a gente não envia no request ok vou até mostrar pra vocês aqui como ele está desabilitado e eu dou post aqui no meu post ele não envia o cpf aqui por quê porque eu simplesmente desabilitei ele quando o campo está desabilitado no html igual esse campo aqui ele não envia no post então o que eu vou ter que fazer mudar esse atributo pra eu poder enviar ele certo então vou mudar esse atributo aqui lá no meu formulário de alterar ao invés de deixar ele como disable eu vou deixar ele como read only ok eu não posso alterar mas eu envio ele por request ok igual a true ok deu problema naqueles meus dois cadastros então eu vou utilizar aqui um terceiro cadastro pra ver o que vai dar esses que estão com cpf vazio eu não vou conseguir utilizar mais alterar meu dado aqui agora está como read only eu não consigo alterar porém eu envio no meu post então inspecionar network e a gente vai ver que eu vou alterar ele no meu post enviei ele no meu post ok então mandei o cpf vamos ver se a alteração deu certo deu certo danilo 2 ok bonitinho funcionando do jeito que eu queria salvar novamente está aí ok alteração com sucesso legal próximo prazo vamos fazer aí o excluir ok então excluir aqui a gente precisa refatorar também no meu caso do excluir a gente tem também por instância ok então vamos fazer o excluir que vai ser bem parecido ali com o alterar vou pegar os meus dados aqui que já está do alterar e vou fazer ali bem parecido com o do excluir só que no caso do meu excluir eu retorno o meu objeto pessoas então vamos lá vou jogar aqui crio a nova instância de pessoa preencho só o cpf que eu quero excluir e depois eu dou um excluir aqui o meu callback necessita que eu tenha o meu objeto pessoas que é a minha variável e essa variável eu vou passar para o meu template tá peguei aqui vamos lá o próximo passo aqui que eu preciso fazer é dar um render com o meu objeto pessoa nesse caso eu não preciso passar o cpf e nesse caso aqui eu só preciso dar o render então o que eu vou fazer render e aí eu vou passar no meu render o título e amanhã variável pessoas para o meu template ok feito isso refatorado também o meu excluir deixando mais simples vou lá crio a instância do meu objeto pessoa passo o cpf que eu quero mando excluir ah na realidade o cpf aqui eu passei por query string aqui query string então vou alterar aqui cpf por query string ok então eu vou lá mando excluir passo o cpf por query string executo a minha função excluir da minha função excluir ele me retorna pessoas dessas pessoas eu mando renderizar ok derrubei derrubei a aplicação levantei ela de novo tá aí vou fazer o teste do excluir nesse caso eu não vou ter cpf não vou conseguir excluir esses dados tá vou alterar o meu banco de dados na mão pra eu poder recuperar esses registros que eu danifiquei então cpf no caso do danilo 2 aqui tenho aqui o meu banco de dados telefone sobrenome aqui eu não tenho cpf né então vou colocar aqui vírgula cpf aqui eu estou alterando o meu arquivo json ok simplesmente pra corrigir aquele problema que eu ocasionei de cpf não preenchido o outro que eu tenho é o danilo tá aí feito isso derrubo minha aplicação levanta ela de novo tá aí dados corrigidos agora vamos lá excluir vou excluir vou excluir o danilo guzmão excluir tá deu erro vamos ver o que aconteceu aqui tá salvar todos salvar todos na base de dados eu não existo mais essa função não existe no meu objeto ok pessoas linha 56 então o que a gente vai fazer entrar aqui no pessoas linha 56 essa função existe dentro da minha classe não existe na minha refatoração eu esqueci de alterar isso daqui então o que eu tenho aqui pessoa salvar todos ok então ao invés de salvar todos assim pessoa salvar todos tá aí e retorno o meu objeto restante pra cá e esse meu objeto restante eu jogo na minha função tá certo refatoração feita derrubei a aplicação levantei de novo vamos fazer o teste tá aí então vou deletar aqui o danilo guzmão ok tá ele limpou a base de dados inteira aqui né então se eu clicar na home aqui ele limpou aconteceu um bug né então vamos ver o que que é que aconteceu aqui tá analisando o nosso código excluir a gente tem o callback preenche o cpf de instância ok e aí chama lá a função pra carregar todo mundo quando eu chamo a função pra carregar todo mundo ele carrega me retornando o objeto pessoas tá aqui eu crio um objeto chamado pessoas de novo e preencho com vazio aqui tá o meu problema ok eu carreguei esse objeto e estou colocando ele como vazio então eu já deixo ele limpo e aí na hora que eu fizer o resto das ações aqui já vai dar erro ok então esse é o meu problema tirei isso daqui se eu já tenho a variável pessoas eu vou utilizar ela pra fazer o resto ok tá como eu deletei a minha base de dados inteira e eu não vou recadastrar tudo de novo o que que eu vou fazer nessa hora é que a gente usa o git ok lembrando todo esse meu código está lá no projeto torna-se um programador que você tem acesso a esse código se você entrar aqui no site e clicar aqui em códigos aqui você vai ter acesso todo esse código o código que eu estou fazendo aqui ele está dentro dessa aplicação back-end e está dentro do meu back-end aqui ok aqui eu tenho os meus dados que estão lá no banco de dados ok que é todos os dados que eu acabei de perder se eu quero recuperar isso a única coisa que eu preciso fazer dá um git status ok git checkout o nome do meu banco de dados ok e pronto feito isso git status recuperei todos os meus dados com o último dado que eu versionei ok por isso é importante utilizar git no projeto de vocês ok no caso que aconteça algum erro desse tipo e você estiver versionando em arquivo você tem como voltar ali o status anterior ok levantei a aplicação de novo já fiz ali a minha correção ok que é tirei o que estava dando erro aqui e agora vou dar um refresh na minha página de novo nota que eu voltei com todos os dados ok tá certo fazendo o teste do excluir de novo excluir ok tá aí excluir funcionou direitinho ok excluir outro ok tá aí excluindo bonitinho ok alterar alterado certinho também a única coisa agora que falta é o incluir ok então vamos ver aqui a função que a gente fez para o incluir ah e o pesquisar também né então tá vamos lá próximo refatoração pesquisar e depois o cadastrar né então tá vamos fazer aqui o pesquisar agora então pesquisar a gente manda carregar a base de dados e retorna só aquilo que a gente quer né pesquisar aqui a gente pesquisa por nome né por nome tá então se a gente pesquisa por nome eu vou criar uma função aqui buscar esse buscar não eu vou fazer aqui buscar por nome ok então buscar por nome e aí aqui eu passo o nome tá certo e eu vou fazer a mesma coisa que fazia essa outra função aqui só que com uma diferença retornando somente o que a gente precisa na realidade eu vou pegar só o que eu preciso aqui então o que eu faço mando carregar os dados na base de dados se tiver eu retorno se não tiver nada retorno meu objeto vazio e falo o que eu não achei se eu achei na base de dados aí eu faço exatamente isso que está aqui ok tá cadê beleza pego isso daqui e vou utilizar aqui agora tá no meu caso é o nome então eu não tenho o colocar string aqui eu tenho meu nome direto então se o nome for igual a vazio eu simplesmente pego os meus dados pesquisados e jogo o meu objeto pessoas caso contrário então eu não tenho esse negócio do banco de dados vou retirar isso daqui que é aquilo que eu refatorei aquela vez né e vamos deixar só o regular expression que é o que a gente quer vamos lá pesquisou preenche a minha variável nome é igual a vazio ok tá dados pesquisados eu jogo aqui dentro caso contrário o nome não for vazio eu vou fazer um for aqui eu não preciso não é meu banco de dados aqui é meu objeto pessoas ok tenho a minha regular expression aqui eu não faço com o meu request de nome eu faço com o nome que eu passei por parâmetro se eu achei dou o push nos dados pesquisados e depois no final de tudo retorno no meu callback os dados pesquisados ok se eu passei se deu alguma coisa em branco eu retorno pessoas caso contrário eu retorno os meus dados pesquisados feito isso eu já tenho a minha função do jeito que eu quero agora eu tenho que usar ela lá no meu controller venho no meu controller ao invés de carregar base buscar por nome a única coisa que eu tenho aqui agora é pessoas ok e aí a única coisa que eu preciso fazer é renderizar as minhas pessoas então render e aí fecho a minha função no meu render aqui preciso passar o título da minha página vírgula o meu objeto pessoas tá aí então pra ficar mais legível aqui quebro linha e o resto do código não preciso mais tá aí então agora o meu pesquisar ficou ali muito mais legível ok pesquisar busca por nome aqui eu tenho que passar o nome que eu quero né então tem um errinho aqui peraí o nome eu pego por request né porque são dois parâmetros que eu passo lá pra minha função de pesquisar então eu passo primeiro opa passo primeiro o nome vírgula a minha função de callback ok busca por nome eu tenho duas coisas o nome e a função de callback ok então nome função de callback fiz isso passei pra cá ele acha retorna e tá aí funcionando vamos fazer o teste novamente derrubo a aplicação levanto tá faltou ali fechar um ponto e vírgula linha 106 de pessoas pessoas 106 ok vamos ver o que que faltou aqui meu função de pessoas tá abre e fecha aqui abre e fecha o meu callback esse aqui fecha o meu else tá faltou fechar aqui uma chave é isso é porque eu tenho um else daqui é isso faltou fechar uma chave aqui ok então seria o meu negócio então tem um else que fecha a chave tem o for que fecha aqui que dá o callback o else que fecha aqui e esse else que fecha aqui em cima ok então problema corrigido derrubo a aplicação levanto novamente rodei ok aplicação rodando fazer uma busca Danilo buscar tá aí trouxe tudo bonitinho Barros buscar tá aí só o Barros ok se eu quero buscar somente o buscar todo mundo que tem o quero buscar todo mundo buscar tá aí todo mundo aqui também certo tá jóia então buscar tá tudo certo também o último pra refatoração certo ficou ali o cadastrar ok o cadastrar ele vai ser muito parecido com o alterar então eu vou copiar esse código aqui e vou jogar lá no cadastrar ok então no meu cadastrar eu vou criar a instância passar tudo que eu preciso por request né então preencher todas as minhas variáveis ok e dar um salvar diferentemente do meu alterar eu não preciso passar o cpf de alteração a única coisa que eu faço é alterar então eu não passo o segundo parâmetro da minha função salvar passo somente o primeiro que é o callback ok feito isso venho aqui e vou fazer a minha alteração agora no meu objeto tá eu simplesmente posso salvar o meu dado e fazer um redirect depois que deu tudo certo ok vou fazer isso então eu vou limpar isso daqui e agora vou alterar a minha função salvar para funcionar tanto para o salvar quanto para o alterar ok tá então a minha função salvar aqui só funciona para o alterar porque eu sempre utilizo o cpf de alteração ok nesse meu caso eu não vou utilizar o cpf de alteração eu vou estou mandando vazio então simplesmente eu vou incluir algum dado no meu objeto pessoa então o que eu vou fazer aqui faço uma verificação if o meu cpf alteração for igual a undefined quer dizer ele não está definido como que eu sei que ele não está definido no salvar porque no salvar do incluir eu não mando o segundo parâmetro ok eu só mando salvar no alterar eu mando o segundo parâmetro então eu mando a minha função de callback e mando o meu segundo parâmetro que é o cpf de alterar quando o apple alterar ele não vai estar definido e aí ele vai cair no else ok caindo no else ele vai fazer o que ele vai pegar os dados que eu busquei na base de dados ok e vai fazer a minha alteração ok agora se eu não estou se eu não estou alterando eu só estou incluindo o que que eu faço o meu cpf de alteração vai ser igual a um definite se ele for igual a um definite a única coisa que eu preciso fazer é criar um hash ok com os dados que eu tenho da minha instância então nome instância sobrenome instância cpf da minha instância telefone e endereço da minha instância ok preencho esses dados aqui depois que eu preenchi o que que eu faço meu objeto pessoas ponto push então estou adicionando esse meu hash a mais dentro do meu banco de dados ok no meu caso então se o cpf está de alteração está um define eu não estou mandando alterar eu estou mandando incluir o que que eu faço crio um hash novo faço um push lá no meu objeto ok depois que eu fiz um push no meu objeto eu simplesmente salvo os dados de pessoas lá no meu banco de arquivos feito isso eu saio da minha função executo meu callback ok se eu mandei o alteração eu caio no else localizo qual que é o cpf de alteração faço a alteração salvo todos e dou um break para sair do meu form ok tá aí então alteração feita refatoração feita aqui também então eu não preciso mais dessas funções aqui de salvar base essas coisas então posso remover daqui porque agora isso está dentro do meu objeto tá certo tá legal muito bom derrubei a aplicação levantei novamente vamos fazer agora o teste do incluir tá aqui agora vamos incluir o pesquisar parece que deu problema né tá vamos ver o que está acontecendo com o pesquisar aqui quando eu mando o vazio vem aqui pesquisar pesquisar mando pesquisar por nome que entra no busca por nome vem no busca por nome busca por nome mando carregar todos se for vazio eu dou o callback tá se o nome for igual a vazio eu preencho isso daqui ah tem uma coisa errada aqui tem que tirar isso daqui e deixar fora do meu if aqui resolvo o problema aqui porque vendo a lógica aqui do todos que agora deu problema é verifico se o nome está vazio se tiver vazio preencho com todos e faço callback se não faço a localização e faço callback no caso ele estava fazendo callback no final por isso eu salvou minha aplicação o callback eu tenho que fazer para todas as ações tá certo corrija correção feita levantei minha aplicação de novo pesquisar tá certinho ok então vamos clicar o novo aqui Luciano teste CPF telefone endereço cadastrar Luciano cadastrado fazer uma pesquisa de Luciano Luciano buscar tá aí o Luciano alterar o Luciano Luciano da Silva altera aí o Luciano tá ali Luciano da Silva ok alterar o telefone do Luciano traço alguma coisa tá aí o telefone do Luciano alterado cadastrar mais alguma outra pessoa cadastrado excluir essa pessoa excluir ok bom recapitulando para entender tudo que foi feito aqui ok então a gente refatorar o nosso controller para não fazer misturas dos nossos códigos ok o que é de base de dados a gente vai deixar em arquivo de configuração o que é de modelo o que é de orientação objeto a gente vai deixar dentro da pasta de modelos ok e o que é referente a controller fica somente dentro de controller tá certo então agora se vocês olharem aqui o meu controller ele está muito mais limpo tá vendo porque eu tenho meu objeto pessoas onde eu busco todos tá eu tenho meu objeto agora é quando eu quero buscar simplesmente uma pessoa eu busco por CPF e ele já me retorna a pessoa que eu quero ok quando eu quero alterar eu crio uma instância do meu objeto preencho os dados que eu quero mando o meu salvar passando ali o meu CPF de alteração e o meu callback para que quando ele salvar ele faça a ação do redirect ok no meu excluir crio uma instância preencho o CPF que eu quero para excluir e mando excluir tá vendo então simplesmente excluir lá do meu objeto ok se deu tudo certo eu vou lá e mando renderizar direto ok tá pesquisar mesma coisa eu vou lá mando pesquisar os dados no meu banco de dados ok passando o meu objeto nome e ele retorna isso no meu callback ok e no post que é criar crio o meu objeto preencho todas as minhas instâncias mando salvar e dou um redirect ok para que depois que ele salvou manda para a home então está aí tudo que eu preciso para fazer aí o meu objeto funcionar tá o excluir eu posso até refatorar mais um pouco aqui deixando para ele fazer um redirect também que aí eu não preciso simplesmente utilizar esse render do pessoas que veio eu posso ao invés de fazer esse render aqui ó simplesmente dar um redirect aqui para a home que aí já fica mais legível né então eu retorno a pessoa mas se eu não quiser usar a pessoa simplesmente ignoro ele e faço um redirect para a home né então ficando aí um pouco mais mais parecido com as outras ações aqui que é a ação do cadastrar e do alterar né então ó vou fazer um teste de excluir aqui rapidão para essa refatoração que eu acabei de fazer então vou cadastrar essa pessoa e vou excluir ele faz um redirect para a home ok tá então assim ficou mais mais legal aí né deixa eu só verificar se eu não fiz alguma coisa errada aqui cadastrar excluir ok é isso aí bom é então meu controller aqui vocês podem notar que agora está muito mais legível né muito mais bonito aqui mais clean mais limpo ok eu passei toda a minha complexidade para o meu objeto pessoa tá certo então se eu criar um outro objeto ou ter um outro controller aqui ó por exemplo usuários eu poderia usar esse meu objeto pessoa tranquilamente por quê porque toda a minha lógica está em um arquivo central tá certo então eu posso utilizar esse arquivo em qualquer controller que eu precisar ok tá a minha base de dados agora está separada em um arquivo de configuração então eu posso alterar a minha base de dados sem ter que mexer no meu objeto de pessoa ok outra refatoração importante tá legal e aí aqui eu criei o meu objeto e dei todas as ações para ele meu objeto as propriedades do meu objeto e as ações que eu preciso para fazer com que eu persiste os dados no meu banco de dados então tem aqui o meu salvar eu tenho aqui o meu excluir tem aqui o meu buscar tem o meu buscar por nome tem o buscar todos e buscar salvar todos e o buscar todos ok tudo que era referente ao banco de dados eu escondi do meu controller então vocês podem notar aqui agora que eu não tenho mais nada sobre file string aqui eu não preciso ter mais essa função de erro e data aqui a única coisa que eu retorno é o meu objeto pessoa quando eu vou chamar alguma função então eu criei o meu próprio callback ok então criei o meu próprio callback por exemplo aqui no todos onde eu chamo o meu callback aqui e retorno o meu objeto convertido então nota que agora esse object esse json.parse que eu fazia em vários lugares agora eu só faço em um ok então refatorei o meu código deixando ele muito mais clean o meu objeto banco de arquivos que eu usava num monte de lugar agora eu só uso ali pra salvar todos e pra buscar todos ok então a alteração que eu vou fazer é somente em um lugar e não em vários tá certo bom é isso pessoal essa é a alteração aí essa é a refatoração que eu fiz com vocês a aula de hoje foi bem maçante uma aula bem complicada bem avançada aí pra quem mexe com javascript e node.js ok é vocês vão ter que ver essa aula várias vezes e replicar na máquina de vocês pra conseguir ganhar esse conhecimento tá certo então tentem repliquem repliquem me mandem as dúvidas aí no comentário do vídeo que eu respondo assim que possível e se vocês não conseguirem entender tá muito difícil a gente marca uma aula particular e eu ajudo vocês a resolver esse problema tá certo na próxima aula vou mostrar pra vocês SQL ok então a gente vai começar a mexer com SQL então vai refatorar esse essa classe aqui pra colocar SQL ok então primeiro eu vou mostrar pra vocês o que é SQL como faz select essas coisas pra depois a gente refatorar esse código adicionando aí um banco de dados relacional nesse código aqui tá certo bom é isso pessoal eu fico por aqui espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima aula tá bom eu fico por aqui eu fico por aqui eu fico por aqui